Vai porra! Não posso não, se a mulher não deixa não, não vou não, não quero não. A vontade é do contorne, mas eu não vou não, mas tu vai, tu vai? Eu tô doidinho. Vai! Vai! É a vila do forró! Ei, tu quer bebe? Ei, tu quer bebe? Ei, tu quer bebe? Ih, tu quer bebe? Nãobra! Não é por que? O que quer bebe? O que fala? O que que? ъe? Oh, não, quero não, fofa não, minha mulher não deixa não, não vou não. Oi! F השигурou secreta! Canta Bair movement! Ei,ינ júil! ый o contorne!". Delta vaiê! O bicho pega, meu pai! Vai pro boleto! Ai, tô falando, vagabundo! Perdeu, tá legal ladrão! Entendeu, velho? Eu não! O que cê vai, mano? Tem cabeçalinho, velho! É isso aí! Eu sei que não tô pra cabana aqui, né, velho? Mas tipo aí! Bacilha tão gostosa! Já tô te falando! Eu vou agora pra ganhar! Monal! Vamos lá! 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 Filma do gol! Ó! Aqui é uma bateria com bolão de produções! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vai pro Youtube, porra! Não vai pro Youtube! Representa, porra! Representa! Eu não quero, não quero, não quero, não quero. É o empresário do Ronaldo, que é o empresário do Ronaldo, Ronaldo, que é o empresário do Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, que é no neve? Ginásio! 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 Atenção de ginásio e requeijão! Renato tá chegando aí, João! Renato te pega, viu?